Oi gente, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo E hoje eu vou ensinar Infarto pra vocês, do Diego e Vitor Hugo, tá? E pra tocar essa música a gente vai usar 4 acordes e uma batida bem fácil, tá? Primeiro eu vou tocar e depois eu ensino pra vocês Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água, faço cair Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Mano, muito top essa música, muito top Vamos lá, ó Eu uso capotracho na primeira casa, mas a versão original não tem E esses são os acordes originais da música, tá? Então vamos lá, ó Os acordes que a gente vai usar basicamente são O Lá com o nona O Ré O Mi E o Fá sustenido menor Apenas esses acordes, tá? E eu vou ensinar vocês a fazer cada um deles, tá? O Lá com o nona como você vai fazer? Você vai colocar esses dois dedos, ó Na terceira e na quarta corda da segunda casa Esse é o Lá com o nona, ok? Pra você fazer o Mi Você vai colocar esse dedo aqui, ó Na terceira corda da primeira casa E esses dois dedos vai na quarta e na quinta da segunda Fechou? Pra você fazer o Ré Bem fácil também Você vai colocar esse dedo aqui do meio, ó Na primeira corda da segunda casa Esse dedo aqui Vai na terceira corda da segunda casa E esse dedo aqui Vai na segunda corda da terceira E esse é o Ré, beleza? E o último acorde, o Fá sustenido menor Ele parece difícil, mas é uma das peças mais fáceis que tem, tá? Como você vai fazer? Você vai fazer pestana completa na primeira casa, ó Fá E vai colocar esses dois dedos aqui, ó Na quarta e na quinta corda da quarta casa Fechou, tá? Pestana completa na segunda casa E esses dois dedos na quarta e na quinta da quarta casa Só isso Esses são os acordes que a gente vai usar na música toda, tá? E eu vou deixar na descrição pra vocês tudo certinho A cifra, a batida em forma de setinha e o nome dos acordes, tá? A batida que a gente vai usar é basicamente baixo, cima, cima, ó Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água que eu sou cair Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando o sintoma Tá? Só baixo, cima, cima, baixo, cima, cima, baixo, cima, cima, baixo, cima, cima, cima Grande beijo e até o próximo